Esta é a história de uma grande vitória Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um dia também vou contar Cansados da ditadura, de uma vida de amargura Mas os carros de combate que partiam para o ataque Só tinham muito amor para disparar Então se acham que a guerra não comei na primavera Estão confusos para ninguém se marcar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um dia também vais contar E a dura ditadura que já estava tão madura Deu outro sangue e veio para não parar E o povo se alava triste e todo o mal é triste E o povo se alava triste e todo o mal é triste e todo o mal é triste E a festa veio para a rua, prolongou-se até que a lua Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um dia também vais contar Podeis dizer que era como ter asas e não poder Podeis dizer que era como ter asas e não poder Boa!